Bom, faz mais ou menos uns vários anos em que eu tenho o prazer de falar aqui nessa noite, assim, abrir, ajudar vocês a pensarem um pouquinho sobre o papel de vocês e sobre o papel dessas tecnologias todas, né, porque o tempo todo a gente ouve de novas coisas que mandam a gente dar um passo pra frente, mais um passo pra frente, mais um passo pra frente e às vezes o que você precisa é dar um passo pra trás pra entender, peraí, como é que eu vim parar aqui? O que é isso aqui que eu tô fazendo e será que isso que eu tô fazendo é certo? Porque muitas das vezes a gente tem a sensação de o que a gente tá fazendo tá um pouco torto. Bom, pra começar, né, nós estamos há 15 anos de mídia social e depois de 15 anos de mídia social tudo é muito igual, tudo é muito besta, tudo é muito careta. É só você pensar como é que era a internet em 1997, faz 15 anos, se você pegar como é que era a internet em 97, ela era muito mais rica, ela era muito mais criativa do que ela é hoje. Hoje em dia a maior parte das empresas quando fala em fazer alguma coisa na internet fala em enfiar uma merda de um anúncio no Facebook. Até o Estado Islâmico faz isso, o que mostra que o padrão ético do Facebook é muito aquém de qualquer uma daquelas mídias do mal que a gente encontra. E o resultado é que tudo é muito igual, tirando um ou outro game que é muito bacana, o resto é tudo a mesma cara igual. Twitter é igual a Facebook, que é igual a Instagram, que é igual a WhatsApp, que é igual a LinkedIn. Só uma ou outra coisa que nem esse sensacional game Monument Valley que consegue escapar daquela mesmice genérica. Pode ver que quase tudo é branco, quase tudo é mensagem, quase tudo tem a sua carinha dentro de uma bolinha redonda. Meu velho, é tudo tão uma merda. Que assim, é impressionante como que ninguém em app conseguiu inventar um encanador gordo. Ou um porco espinho supersônico. Coisa que em game a gente já inventou isso há mais de 30 anos. Além de tudo, a gente cria um ambiente que entretenimento é central. Então você tem um mundo em que todo mundo é criança mimada. O usuário é rei e ele tem que ser mimado ao máximo. Então você não pode demandar nada dele. Todo mundo só tem direito, ninguém tem dever. É aquele problema em que você transforma uma sociedade de cidadãos em consumidor. O cidadão é um cara que ele tem dever e que, portanto, também tem direitos. O consumidor pagou. E como freguês, ele tem sempre razão. Então o resultado, você cria aquele ambiente em que você é cada vez mais forçado a se dobrar perante um Zé Mané que não tem noção nenhuma e que não está nem um pouquinho esforçado a querer fazer qualquer coisa nova. Ele só quer mais do mesmo e tudo igual. E o resultado é que você vê coisas incríveis e super geniais como Candy Crush Saga tomando posse do universo. Além de tudo, quando alguém inventa alguma coisa em hardware, inventa aquela merda, tipo aquela interface de elevador, qualquer um que já tenha ido num prédio chique, foi naquele elevador bacana que você fala, véi, como é que é? Você se sente burro, né? Porque você está sofrendo bullying de máquina. Porque em vez de você ir no elevador e apertar o botão, agora você tem que ir num poste central, digitar lá 12, aí vai assim, prim, G. G. Aí você entra lá, não tem botão nenhum, e daí ele acende, ele para, e aí acendeu ali na beirada da porta. Quem foi o imbecil que fez aquela interface? Porque assim, veja, se você pega um carro e esse carro tem o câmbio errado ou tem a direção errada, você fala, que merda de carro. Agora, se você pega um micro-ondas, e ele tem aquela interface de micro-ondas, e você olha e fala, eu sou meio burro para essas coisas. Veja, o micro-ondas podia ter sido resolvido há muito tempo atrás, era só um imbecil ter colocado um RFID no micro-ondas e ter transferido toda a interface dele para um celular. Quem fez isso hoje? Até hoje ninguém. Pode usar também Bluetooth, LL, qualquer coisa, mas RFID você pode usar até com Galaxy G3. Você vai lá e você pega e encosta o seu telefone no micro-ondas e pronto, você tem todas as receitas do mundo ali, e não um botão pipoca, que não presta para absolutamente nada, mas você se força a pensar como máquina. Então, veja, ao mesmo tempo, a gente está tão bacana, a gente ouve os caras do Banc falando em closure, a gente se sente tão inteligente, quando o mundo em volta da gente é de uma burrice fenomenal. E o que a gente está? A gente está no meio de uma realidade mediada em que parte do mundo é real, parte do mundo é completamente fictício e você não sabe exatamente como se comportar no meio disso. E o resultado disso, a gente está vendo, até pouco tempo atrás, o resultado disso era só um problema, um resultado puramente de hardware ou de software, mas hoje a situação foge do controle. Você tem fake news, você tem a Rússia, que ao mesmo tempo nos traz coisas ótimas, porque a Rússia, ela é completamente desapegada das questões de propriedade intelectual. Então, você quer qualquer coisa que tenha propriedade intelectual, você vai na Rússia e você resolve o seu problema, seja livro, e-book, paper, qualquer coisa que tem lá. Você tem extremista, tipo o Estado Islâmico, você quer saber onde é que está o Estado Islâmico? Ele tem página no Facebook. Ele tem canal no YouTube. Agora, por exemplo, isso me deixa absolutamente chocado, pensar que o Facebook não deixa você colocar peito de mulher nem amamentando, mas ele deixa ter a página do Estado Islâmico. Agora, veja, homofobia é crime. Por que não prendem o presidente do Facebook, então? Você tem a China fechando completo, fazendo aquela firewall bacana ali, e assim, rindo para o mundo. E quando você pergunta para o homem mais poderoso do mundo até terça, a resposta dele é muito clara. Ele responde pelo Twitter, usando naturalmente uma língua que ninguém entende. Então, você pensa assim, quando você percebe que o país mais rico do mundo faz diplomacia pelo Twitter, você tem alguma coisa muito errada aqui. Muito errada aqui. Você sabe muito bem que o Twitter é aquele lugar que você, tipo, fala as suas bobagens, você não leva o Twitter a sério. Você não faz diplomacia pelo Twitter. O resultado disso é que algumas coisas que deveriam ser patéticas começam a se tornar complicadas. Porque, por exemplo, alguns debates que deviam ter sido resolvidos há 50 anos, continuam a existir. Sabe, você pensar que ainda existem coisas do tipo homofobia, racismo, sexismo e todo esse monte de outras coisas. Veja, são coisas assim, juro, que se a gente estivesse em 68 ou em 1967 e alguém estivesse falando, olha, não, temos que resolver o problema, né? Women's liberation, etc. Você fala, ok, o mundo teve Segunda Guerra Mundial, dá para entender. Agora, duas décadas dentro do século XXI, você ainda ter esse problema é absolutamente patético. E quando a situação sai do controle, o que a gente faz? A gente culpa a vítima. Aquela mulher não devia ter usado aquela roupa tão justa? Ou quem mandou aquele cara ser gay no meio do mundo de skinhead? Ou o jeito mais claro do mundo? Quando você vê um moleque de 18 anos votando no Bolsonaro, você fala, esse cara é um escroto. Não, não é. Ele é vítima. Porque um cara de 18 anos que vota no Bolsonaro, ele é vítima de um sistema de propaganda ideológica que pega esse moleque desde os 14 e, pelo Facebook, que ganha muito dinheiro com tudo que existe de podre no mundo, bombardeia a cabeça desse moleque com tudo que existe de errado. E daí o moleque tem 18, 4 anos depois e ele acha que isso é normal. Então você não pode culpar a vítima. Você tem que entender o que causou esse cara a mexer nisso. Você atacar o moleque de 18 anos que vota no Bolsonaro é a mesma coisa que você atacar a mulher que está com a roupa curta e foi atacada. A culpa não é dela, a culpa é da sociedade que permite esse tipo de coisa. E cabe a nós, que só somos umas pouquíssimas pessoas que enxergam através da plataforma, da interface, cabe a nós protestar, cabe a nós fazer algum tipo de coisa em cima disso. E como é que a gente pode fazer? Primeiro, identificando algumas coisas simples. A gente tem oligopólios. Oligopólios muito sérios. Coisas muito simples assim. Hardware e software são de algumas poucas empresas. Nada acontece sem Google, Apple, Amazon, Microsoft, IBM, Facebook e Samsung. E até eles são tão oligopólios que um troca uma ideia com outro na moral. Enquanto nós, enquanto os trouxas dos usuários ficam ali brigando de palmeiras contra Corinthians. É só você pensar que o novo telefone da Apple usa um display da Samsung. Aí você fala assim, bom, então, quer dizer, não, eles são brothers. Como assim, há muito tempo atrás, usuários de Mac e usuários de PC brigavam enquanto o Bill Gates comprava um pedaço da Apple. Beleza. Qual é a diferença disso? Para os outros monopólios que a gente conhece, como energia, como finanças, eles se apoiam na ignorância. Energia, todo mundo entende. Finanças, bem ou mal, todo mundo entende. Tecnologia, ninguém entende. Como ninguém entende, é uma coisa meio mágica. E como é uma coisa meio mágica, os caras fazem o que quiserem. Se você pegar uma coisa muito simples, as empresas de tecnologia têm mais lobby no governo americano do que as empresas de defesa. Por quê? Porque elas simplesmente ali vão lá e vão proteger, por exemplo, coisas do tipo, olha, o direito à liberdade de expressão. Veja, a sua liberdade de expressão, ela termina, segundo a Declaração Universal do Direito dos Homens, quando ela interfere na liberdade do outro. Então, ninguém tem liberdade para dizer que tem que matar todos os veados. ninguém tem liberdade para dizer que tem que queimar índio. Isso não é liberdade, isso é crime. E crime tem que ser preso. Agora, o Facebook coloca dentro da ideia de liberdade, e o YouTube coloca dentro da ideia de liberdade, até que alguém vai lá e dá um puxão de orelha e ele se comporta. Até empresas tipo Palantir, por exemplo, que usam data science para fazer marketing. Velho, data science, dá para você fazer tanta coisa. Dá para você curar o câncer com data science. Dá para você fazer um monte de respostas sociais. Dá para você resolver problema de lixo eletrônico com data science. Dá para você resolver um monte de problemas que as ciências humanas sempre tentaram e nunca conseguiram. E a gente usa para fazer marketing, que é basicamente para vender coisa inútil para quem não precisa. Então, um ponto mais importante, é um ponto que todos nós sabemos e que ninguém mais entende, e antes que você desista e vá embora, essa é uma fala otimista. Começa com uma ideia muito simples. A verdadeira mudança não está em consumer electronics. A gente sabe disso. Eles não. Só que, de vez em quando, a gente cai nessa. A gente acredita que uma verdadeira mudança está porque, sei lá, o cara usa um capacete de elétron em ciclograma, ou porque o cara tem um telefoninho mais fino, ou porque o cara tem uma televisão e isso e aquilo. A gente sabe muito bem que a verdadeira mudança não está ali. Que a verdadeira mudança está em Hadoop. Que a verdadeira mudança está em MapReduce. Que a verdadeira mudança está em Flash Drive. Que a verdadeira mudança está por trás de todas essas coisas lindas, bonitas e cheirosas que a gente vê. Que todas essas coisas lindas, bonitas e cheirosas de consumer electronics são exatamente iguais ao espelhinho que o conquistador levava para o índio, para o índio cortar para o Brasil. A gente sabe muito bem que inovação não é plug and play. Que eu não vou fazer inteligência artificial usando o API do Watson. Ou que eu não vou pegar e misturar o TensorFlow em um bot e falar que eu estou fazendo inteligência artificial. Não, inteligência artificial é duro e é difícil. Demanda muito aprendizado de máquina, demanda visão de máquina, demanda Python até encher o saco. Agora, é muito fácil plugar duas ou três coisinhas e falar, olha, estou fazendo inteligência artificial. A gente também sabe muito bem que a inovação muito maior está na API do que no app. Só que o app é shiny. Todo mundo adora ver um novo app. Então, o que é necessário fazer e só nós, ou melhor, até vocês mais do que eu, somos capazes de fazer? Eu preciso pensar grande de verdade e longo prazo de verdade, mas não só em Marte. Porque não adianta nada você ir para Marte e fazer lá as mesmas bobagens que a gente fez aqui. Adianta a gente começar a pensar um pouco mais o que a gente quer daqui e o que a gente pode fazer daqui para a gente poder identificar o que está errado, por que dá para corrigir. Começa com a ideia de cidade inteligente. A ideia de cidade inteligente, muita gente pensa em tecnopolis, ou seja, cidade técnica. Mas, na verdade, ainda é hoje um tecnopólio. E tecnopólio é uma ideia que foi proposta em 1992, ou seja, há bastante tempo, antes mesmo da web, em que a tecnologia é divina. E olha o que o cara diz em 92, que a cultura procura a autorização na tecnologia, encontra satisfação na tecnologia, e recebe as suas ordens da tecnologia. Num tecnopólio, você sopre... A principal ordem é informação. E com informação você resolve o mundo. Veja, a África não melhorou com mais informação. O Sudeste Asiático não melhorou com mais informação. O problema de intolerância e de desigualdade no Brasil não melhoraram com mais informação. Informação é importante, mas é só parte do processo. Outra coisa muito importante é entender que inteligência não quer dizer passivo. E muita gente hoje, muito governo hoje, terceiriza gestão. Por exemplo, não é uma coisa fantástica pensar que o metrô de Londres é controlado pela Microsoft? Ou, em outras palavras, toda a inteligência do principal hub comercial do Reino Unido passa para o Redmond? E tem um backdoor para a NSA? Antes de voltar para o Reino Unido? Então, espera aí, como é que é controlada a inteligência ali? O cidadão também não pode ficar à mercê da estrutura. A hora que toda a estrutura é cibernética, tudo bem, ok. Você agora dá os seus dados, o seu pâncreas para o Watson, e daí mais tarde você desenvolve um Steve Jobs no seu pâncreas e o Watson te cobra uma grana para te vender o remédio? Espera aí, ele não usou os seus dados para tirar esse remédio? TI não pode ser central. TI não é mais importante ou mais relevante ou mais fundamental do que o ser humano. TI é uma ferramenta e continua sendo uma ferramenta. Ela é só uma ferramenta extremamente sofisticada, mas ela ainda é uma ferramenta. E nós sabemos disso. A gente olha muito bem, e o que eu acho absolutamente fantástico daqui, é que aqui eu estou no meio de pessoas que olham para qualquer uma dessas pecinhas mágicas, e a primeira pergunta que passa pela sua cabeça é, como é que esse treco funciona? E não, oh, que lindo. Posso tirar uma selfie? A gente sabe muito bem que qualquer comunidade é um sistema emergente e caótico, e não dá para administrar com força bruta. E a gente sabe muito bem que a técnica de administração da maior parte das comunidades digitais, ela funciona exatamente do mesmo jeito que a gente caça spam, com força bruta. Então você usa técnicas de força bruta para combater spam, você usa técnicas de força bruta para combater fake news. Claro que não vai dar certo. Do mesmo jeito que não vai dar certo de maneira nenhuma, essa ideia estúpida do unicórnio. E eu vou provar para vocês com um termo muito simples. Imagina o seguinte, eu quero fazer, porque quem não sabe unicórnio são essas firmas na Vale do Silício, essas coisas que nunca ninguém ouviu falar, tipo Spotify, Uber, etc. Imagina o seguinte, eu quero fazer um café aqui na esquina, e eu pego para você, vou pedir dinheiro para você, fala assim, João, eu preciso de 50 contos, que eu vou abrir um café aqui na Berrine, a Berrine é cara e tal, eu preciso de 50 contos para abrir meu café, e eu vou devolver esse dinheiro para você em 8 anos, e eu vou devolver com juros um pouco abaixo do mercado e tal, porque tem um risco maior e tal, mas eu vou devolver esse dinheiro para você em 8 anos, eu preciso de 50 mil reais. Você vai pensar, e talvez você pode até dizer, olha, Lula, eu não tenho 50 contos, mas o seu plano me parece bastante razoável, etc. Ok. Agora, imagina se eu fizer a mesma pergunta para você, João, eu vou abrir um café aqui na Berrine, e eu preciso de meio milhão de reais, e eu vou te devolver em 8 meses. Seus olhos fazem cifrões, que nem o tio Patinhas, né? Só que você fala assim, cara, como é que eu vou tirar meio milhão de reais de um café em 8 meses? Isso é fácil. Eu escravizo o funcionário, eu sonego o imposto, e eu simplesmente crio alguma desgraça qualquer, a gente pode chamar essa desgraça de Airbnb, ou de Uber, ou de qualquer outra coisa do gênero. É muito fácil. Então, quando você olha um modelo desses, você percebe claramente que um modelo desses, ele está normalmente baseado em alguma coisa que não é sustentável. Mas ele é baseado em uma maneira de você levantar dinheiro muito rápido. Mas é claro que isso é só a minha opinião, então eu dou para vocês as palavras de um profeta, foi um vídeo de dois minutos aqui, de um profeta que vocês ouvem muito melhor do que eu. Então, com vocês, Elliot. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 nos anos 60, e o que se tornou essa loucura empreendedora, entre aspas, dos anos 2010, a gente pensa assim, existe alguma coisa torta. E essa coisa torta, basicamente, é uma ideologia tóxica, que controla o mundo, pregando duas coisas que são absolutamente não naturais de homo sapiens, que é individualismo e competição extrema. Se existe uma única coisa, ela funciona muito bem para chimpanzés e funciona muito bem para lobos. Mas o homo sapiens é a única espécie no planeta que tem uma característica muito louca, chamada altruísmo. E você pega, por exemplo, quando entraram lá os loucões no Charlie Hebdo e mataram os jornalistas afacadas, você percebe que um monte de gente saiu na rua indignado com isso. Toda vez que você tem um crime, você tem um monte de gente indignada com isso e você se indigna com isso. Você percebe que essa indignação é aquilo que você tem de humano que nenhuma outra espécie tem. Sim, claro, o ser humano também mata a sua própria espécie, mas o ser humano tem pena da sua própria espécie. Ou seja, ele tem alguma espécie de relação com a sua própria espécie que nenhuma outra espécie tem. Agora, o que é essa ideologia tóxica? Bom, primeiro ela é basicamente uma coisa de psicopatas. que não representa a natureza humana e que destrói a esperança e o propósito comum. Se você tirar o Wikipedia, a maior parte dos grandes produtos digitais foi feito com um único objetivo. Destruir completamente qualquer comunidade, aumentar a desigualdade e gerar benefício imediato automático. Acaba, coloca contraposto entre empreendedorismo e colaboração. Então é muito louco, porque se você é empreendedor, você não pode colaborar. Cria um mundo em que todo mundo é chefe, cria um mundo em que todo mundo vai abandonar o seu emprego para seguir por conta própria e cria um mundo absolutamente contrário à ciência. É só você pensar que a maior invenção humana dos últimos tempos é o grande colisor de Hadrons. E se você pensar no grande colisor de Hadrons, você tem mais ou menos 3 mil cabeções socados num buraco na Suíça e você não faz ideia de quem é o Jeff Bezos de lá. De quem é o Steve Jobs de lá. De quem é o Elon Musk de lá. Porque ele não importa. Porque, na verdade, o trabalho de grupo é muito maior do que o trabalho individual de cada um. O que deixa uma coisa extremamente curiosa, porque como é que a pessoa que tem o pior comportamento social se torna aquela pessoa de mérito? Aquele cara que você não compraria um carro usado dele. Aquele cara que você não levaria para jantar na sua casa. Aquele cara que você não deixaria a sua carteira com ele. Imagina, você compraria um carro usado do Bill Clinton ou do Jeff Bezos ou do cara da Virgin ou do Steve Jobs? Esse cara se tornou o cara de mérito? Na verdade, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma espécie de síndrome de Estocolmo, que é aquilo que o sequestrado desenvolve quando ele fica com pena do sequestrador. A gente criou uma dependência psicológica irracional e masoquista com esse ambiente completamente individualista e competitivo, que não faz o menor sentido. E, por que isso é perigoso? Porque nos próximos anos, 30%, 55% dos empregos vão sumir. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque, ao contrário de todo mundo que diz, ah, não, mas a revolução industrial, blá, 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 né? Esses caras vão arranjar outro emprego e tal. Veja, é muito emprego e é muita gente. Se você sair daqui até o seu carro, daqui até o seu ônibus, você vai ver um monte de emprego que vai deixar de existir automaticamente. E esses empregos vão sumir tão rápido que não vai dar tempo da sociedade se recuperar a eles. É só você fazer uma conta muito rápida. A população de trabalhadores rurais levou 200 anos para mudar de 98% para 2%. Ou seja, a revolução industrial levou 200 anos para se concretizar. E os empregos que a gente lembra que sumiram são empregos muito, muito, muito raros para muito pouca gente. Não é a mesma coisa que você colocar, de repente, 2 milhões de recepcionistas, 20 mil cobradores, 50 mil motoristas e 100 mil seguranças na rua ao mesmo tempo. O que vai acontecer nos próximos anos é uma polarização de emprego, que vai dividir a força de trabalho em duas castas. Alguns especialistas super bem pagos, com uma multidão de bicos de baixa especialização. Bico de baixa especialização, Uber. É um ótimo exemplo, mas tem vários outros. Mas aí é o ponto mais importante. Isso é como nós estamos hoje. Só que a gente sabe muito bem que a internet não é uma força da natureza. E é difícil, às vezes, a gente até lembrar que ela não é. Que o digital é uma representação do real. Bom, vou citar para vocês um texto super novo. O cara escreveu esse texto em 1549, mas o Edirno da Boeté, quando escreveu o discurso da servidão voluntária, ele falava que a liberdade é abandonada por uma sociedade que é corrompida pela preguiça, pelo hábito. Um bando de barrigudos que preferem se submeter a questionar. É aquele indivíduo que simplesmente fala assim, não, olha, eu prefiro manter as coisas como estão. A coisa é tão bizarra que você vê até gente pregando coisas tipo survivalismo. Cara, a ideia de survivalismo é tão fiável que o cara, qualquer survivalista, o que que ele está fazendo? Ele está reproduzindo a sociedade dentro de uma bolha. E toda vez que você tenta reproduzir a sociedade dentro de uma bolha, quer dizer, você fala, olha, mas eu preciso ter um hospital, preciso ter uma polícia, preciso ter um supermercado, tudo aquilo, aquilo. Ou seja, ele está quebrando a sociedade para criar uma sociedade individual. Isso é maravilhoso para quem vende produtos. E é péssimo para todo o resto. Agora, dá para mudar. Primeira coisa que a gente tem que perguntar é, o seu valor é intrínseco ou é extrínseco? Intrínseco é aquele valor que depende unicamente de você. E você sabe muito bem que aquele valor que depende unicamente de você é aquele valor que você realmente considera isso certo ou errado? Ou é extrínseco? É aquele que a sociedade coloca em volta de você. A hora que você percebe que aquele valor que é efetivamente seu, quando você faz, por exemplo, uma peça de código do qual você se orgulha porque ela foi difícil de fazer. Ou você mesmo passa numa fase de videogame só porque ela foi difícil de fazer. E não porque você pegou um cheat qualquer no Reddit. Você percebe que esse é um valor intrínseco. E o valor intrínseco é um valor muito grande. Esse valor é extremamente importante dentro da mídia social como deve ser feito. E é só você pegar coisas muito loucas, como Minecraft, por exemplo, que é a quantidade de coisas que as pessoas fazem lá dentro. Ora, se elas fazem coisas incríveis lá dentro, é só você imaginar o tempo que o indivíduo gasta dentro do Facebook, imagina se ele gastasse uma parte desse tempo no GitHub, ou na Wikipedia, ou em qualquer outro lugar. Como esse conteúdo cumulativo seria muito melhor? Quer ver um exemplo muito simples? Imagina se um professor do quinto ano do ensino médio falasse para cada aluno produzir duas páginas de texto de um livro didático. E que todos os professores do ensino médio fizessem isso. Você teria o melhor livro de inglês, ou de biologia, ou de química, ou de história, ou de geografia, feito em seis meses. E ele seria automaticamente editável por todo mundo. E quanto tempo isso daria para fazer? Zero. Então, na verdade, o que a gente tem que entender hoje é entender o verdadeiro papel do Estado. A gente confunde muito o Estado com o integrante do Estado. E ainda mais num país como o Brasil, a gente fica muito desesperado. Porque o integrante do Estado, por que nós deixamos, se tornou aquele bando de ratos que tomou conta daquilo ali. Mas, se você pensa no papel do Estado, você pensa no supercomputador Santos Dumont, por exemplo, que foi feito, que é financiado pelo Estado, e que corre o risco de ser desligado por um bando de idiotas que estão ali. Então, na verdade, a função do Estado é impedir que certas coisas se tornem a lei da selva, como, por exemplo, Londres foi lá e fechou a porta para o Uber, Barcelona foi lá e mandou uma banana para o Airbnb, porque você fala assim, peraí, sabe? Existem coisas que são empreendedorismo, sim, mas existem coisas que são completamente abuso de autoridade. E eu estou vendo a hora que alguém vai mandar uma banana para o Facebook, porque é um enorme absurdo ele cometer essa quantidade de crimes de direitos humanos e achar uma coisa muito boa. Então, nós temos duas opções muito simples. Ou a gente embarriga e a gente cresce o mundo, como a gente cresceu até agora, deixando a internet acontecer e não fazendo absolutamente nada, porque é muito confortável. Ou a gente reaprende a ser livre. Como um bebê aprende a enxergar o mundo? E a gente começa a enxergar como que eu posso olhar através da Matrix e procurar uma sociedade melhor para todo mundo. Algumas iniciativas inacreditáveis estão fazendo isso, e uma das que eu acho mais inacreditáveis é Bitcoin. Bitcoin e todas as altas, como Ethereum e todas as outras menores que elas, estão mostrando claramente que a ideia de blockchain, toda a ideia financeira por trás, mostra que dinheiro é completamente arbitrário. O seu salário é arbitrário, o valor que você paga em um restaurante é arbitrário, o valor que você paga em uma tarifa de ônibus é arbitrário, mas transmite uma sensação de valor. E você conhece muito bem aquele chorume humano que escorre de Campos do Jordão, e que porque ele tem muito mais zero no banco virtual, ou porque ele tem um monte de folha de papel suja na carteira dele, ele acha que ele é um ser humano melhor. Ou porque ele tem um Land Rover com isso, o filme, que é uma coisa que nunca fez sentido, ou porque ele estaciona o carro blindado dele em cima da ciclovia, ele acha que ele é melhor só porque ele tem essa arbitrariedade. E essa arbitrariedade pode ser quebrada por um dinheiro que não tem lastro em alguém que pode mudá-lo. Dá para ter rendimento para todo mundo? Claro que dá, ele não precisa ter no Estado. É só você começar a querer a sua parte nos sistemas de Big Data que te exploram. É só você pensar a quantidade de dinheiro que essas empresas fazem minerando você. Minerando seus dados de GPS, minerando seus dados de saúde, minerando seus dados de uso de telefonia, minerando seus dados financeiros, e vendendo elas uns para os outros, e depois devolvendo eles para você. E você fala assim, beleza, vocês podem continuar fazendo, só quero a minha parte. Na verdade, demandada a indústria de informática, a mesma coisa que a gente demandou há muito tempo atrás, a indústria automobilística. Que nos anos 70 o carro era perigoso e poluente. E dava dinheiro. E hoje o carro dá dinheiro, ele é só menos perigoso e menos poluente. Então eu quero que a indústria digital seja menos perigosa e menos poluente. E eu quero ter a minha parte com isso. Eu não quero que eles deixem de ganhar dinheiro, mas eles não precisam ganhar um monte de dinheiro me explorando, e tornando a minha infelicidade cada vez maior. Quando você vê suicídio do adolescente, quando você vê um monte de gente triste por usar o Instagram, você fala assim, cara, isso está errado, e esse erro é estrutural na interface. E nós, por entendermos como essa interface funciona, somos parte culpado do problema. Então o ponto mais importante é você pensar o seguinte, altruísmo é uma forma de inteligência. E ela é exclusiva do homo sapiens sapiens. Não tem outro animal no planeta que tenha um comportamento altruísta. E o altruísmo não depende de você se transformar na Márcia de Tereza de Calcutá, e sim de você, de repente, parar de gastar, perder o seu tempo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou mandando uma nude para alguém, e fazer parte desse tempo, duas horas, três horas, dez minutos por semana, algo produtivo e cumulativo. E, de repente, em seis meses, você fez uma coisa enorme, muito melhor do que o tempo que você perdeu vendo uma série estúpida no Netflix e não prestava para absolutamente nada. No fundo, algumas pessoas dizem, eu não concordo muito com isso, mas algumas pessoas dizem que a gente vive em uma simulação. Pois se a gente vive em uma simulação, a minha proposta é muito simples, ela pode ser hackeada. E se a gente não vive em uma simulação, bom, então a gente só tem uma única chance de acertar o curso. E essa chance a gente tem agora. Ou, então, é tarde demais. E daí, meu querido, é game over. Muito obrigado. A gente sobrou três minutos. O Luliz, aqui é nosso presente. Muitíssimo obrigado. Uma coisa que eu acho meio maluco da nossa individualidade, que ela acaba sendo meio que coletiva. Pessoas olham apenas para interfaces, aí, através dessas interfaces, se fecham em bolhas, e, a partir dessas bolhas, elas até são altruístas, mas dentro daquela bolha. Só que aquela bolha, ela é manipulada de acordo com o próprio Facebook. Então, o Facebook mostra para ela aquilo que ela tem que concordar, ela concorda, se fecha naquela bolha, e ela passa a ser altruísta dentro da bolha e ser inimiga de todos os que estão naquela bolha. E a gente vira nós contra eles. E a gente não sabe quem somos nós e quem são eles. Mas aí o ponto importante é sair desta bolha. No GitHub, isso não acontece. Na Wikipedia, isso não acontece. Nas comunidades de desenvolvedores, isso não acontece. Você não vai ter um nós contra eles. Você até pode ter um nós contra eles, meio besta de, sei lá, Android contra iOS. Mas, no fundo, está todo mundo construindo algo. É muito diferente da bolha. Então, na verdade, sim, você sempre vai ter... O ser humano sempre valorizou aquele que pensa como ele e desprezou o cara que pensa diferente. Tudo que a palavra bárbaro é aquele cara que fala uma língua diferente da sua. Então, você vai fazer isso. Agora, se você estiver dentro de uma bolha que seja construtiva, que te gera algo, o subproduto disso vai ser um subproduto muito bom. Você tem fotógrafos que se fotografam com o Canon, brigando com fotógrafos que se fotografam com o Nikon e todos eles se fotografam cada vez melhor. O grande problema de uma bolha como o Facebook, por exemplo, ou, sei lá, de um comentário em vídeo de resposta de um vídeo estúpido do YouTube, ou de tudo aquilo que fazem aqueles youtubers e outras coisas do gênero, é que ele é completamente vazio. Você discutir o que foi dito no terceiro... Você discutir a fala de um personagem de Star Wars mostra que você não entendeu nada de Star Wars. Star Wars é muito mais um estudo sociológico sobre diversidade e sobre tolerância e sobre curiosidade do que um cara de orelha pontuda. Então, se você entendeu o Star Wars, você começa a entender a relação entre culturas diferentes. E não simplesmente vai lá e põe uma orelha pontuda e fala vida longa e próspera. Isso você não entendeu porra nenhuma. Então, se você pensa que Game of Thrones inverte a sua relação de poder e que você deveria apoiar os rebeldes, porque eles lutam contra uma estrutura de poder completamente podre, mas você apoia os tentadores do poder, você apoia os caras mais errados. E aquilo é brilhante de Game of Thrones, eu não gosto menos de Game of Thrones por causa disso. Ou porque você gosta de House of Cards, porque House of Cards te mostra toda essa desgraça. Ou porque você passou horas e horas tentando entender a Twin Peaks e eu finalmente consegui, mas não vou conseguir explicar para vocês. isso vai te gerar alguma coisa. Veja, a ideia principal entre a cultura e o fetiche é que a cultura te mostra um objeto e você enxerga através dele para enxergar algo melhor. O fetiche te prende nele. Então, se você aprende algo, por exemplo, você aprende código, você não vai ficar fascinado em uma função, mas você vai ficar fascinado no que aquela função é capaz de gerar. Se você é maluco por sapatos ou se você segue celebridades, você simplesmente não consegue ir além delas. Se você sabe todos os filmes que um fulano fez, você não consegue ir além disso. Isso é fetiche. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente aprende nesse mundo de informação, de internet, quanto disso é iluminação e quanto disso é fetiche? Existe muito de iluminação na internet, mas ele está sendo comido pelo fetiche. E o fetiche é muito mais confortável. Sim. Muito mais confortável. Muito mais confortável. Loli. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Loli. Lembre-se que é otimista. Eu convido vocês. Obrigado.